E aí o carinho aqui em casa dos 12 galera já começou a corrida aqui com o ace está ali no último colocado é o início da corrida volta uma de três eu vou ficar na se sai aqui muito bom nesse jogo não filho faz não bota de novo vai aí estamos dando isso aqui mais uma corrida ricardinho vai com o ex ele agora tá falando em você já foi falando todos os carrinhos agora é o ex vamos botar aqui ricardinho para ser o campeão galera ele tá ali seu tecladinho com suas mãos não gosta de jogar com controle pegaram todas as armas deixaram ricardinho ali na mão mas vamos ver quem vai rir por último o ricardinho já tá inteiro disparou ali o carinho é muito bom você viu olha só o que ele fez ali galera o ricardinho é muito bom ele aprendeu sair do youtube com os vídeos em que eu fiz também aí zerando o carro 2 ele pega aquelas manhas e bota aqui para você ver quem é ricardinho ele é autista agora ele tá com 10 anos de idade de carlinho ele tá com o vencer dele ali e já tá em primeiro colocado e tá ali aplaudindo a bagunça aí na mesa dele ele vai entrar no beco de quina galera tem alguém mirando em você o né e você vai ver carlinho isso sai voado e da senha ele vai acertar você tá chegando perto e é isso filho e ai 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 eu adoro essas piadinhas do ex o otário o cara é campeão galera vamos botar esse videozinho para você porque faz tempo que a gente não bota um vídeo Olha a história também, Cardinho está fera lá Opa, acertou o Ricardinho para o Soze Olha o Soze, acertou o Ricardinho em plena corrida Nem é uma corrida de... Ele está em segundo colocado, mas nem nada que assuste Isso na volta, ele já vai virar ali Cardinho conseguiu virar ali Primeiro, virou em segundo, mas já conseguiu, ele passou Não serve que as minhas dele ali, não aquieta no controle Ele não gosta muito, é claro, ele não gosta de controle Não conseguiu saltar, daí em cima da rampa Olha, passa na frente dele ali o que você leva Olha, eu te odeio ali, estou intenso Esse é o modo do combate aqui da Inglaterra A corrida da rainha Epa, isso aí foi o ex Ele foi o gran ali Não pode ficar vacilando na frente do gran Não pode ficar vacilando, não que ele é malvado Mas o Ricardinho se garante, o Ricardinho é bom Vamos aproximar mais um pouco aqui Voltem, o Ricardinho já está em primeiro Arrocha, Ricardinho, ganha Isso, o velho preto Ele é o campeão desse papai dele Ele vai de novo pelo bequinho Já tem vários vídeos indicados Mas esse aqui nós fizemos especialmente Combinando aqui com ele Para ver se ele deixa ele até o fim Estamos já na volta de número 2 ali O Ricardinho está se mantendo muito bem aqui Ele é campeão demais do papai dele Ele tem 10 anos e é autista E tudo que ele faz ele faz bem feito É campeão Ele está aí com o seu ex Ele adora essas piadinhas do ex Depois que ele ganha ele fica repetindo Ele está aí concentrado no seu joguinho Não vamos desconcentrar ele Ele está botando para vencer Vamos virar aqui a volta de número 2 Vamos abrir a última volta E o Ricardinho está na liderança Não tem nem ninguém ali ameaçando Tem umas corridas que ele faz aí que atira toda hora Os outros não estão conseguindo ameaçar ele desta vez Ele estava indo para trás o tempo todo Para ver se veio alguém Aqui é a corrida da rainha Essa pista aqui é difícil Você que já jogou esse jogo A gente sabe para se manter a pista aqui E ele está fazendo traçado da pijama Ele gosta de pegar os atalhos Mas aqui agora ele está fazendo traçado Esse é campeão do papai dele Ricardinho É Estamos na volta de 3 Galera 3 E o Ricardinho ainda continua Não vai bater no trem Não vai bater no trem Isso Tem hora que ele bota horas E é hora que ele só para bater nesse trem Para ver o carro voar Opa Mas isso não atrapalha nada Ricardinho olhou para trás Ele não vem ninguém Já vem Olha a turma aí É o Gunha Pelo beco de novo De quina Esse é o Ricardinho Ele adora essas piadinhas do ex Ricardinho já está passando da metade da terceira volta Vai ser campeão aqui Essas tranqueiras não seguram o Ricardinho E ele derrapa em cima da linha Como você vê Só para pegar a turbina o tempo todo Soltou o foco total ali É Ricardinho campeão de mundo E ele consegue manter o carro Dessa vez Tão rápido que não deu Vou passar no atalho da rainha ali Vai pegar o animal de novo ali É isso É Ricardinho Não vai dar chance para ninguém dessa vez É porque o papai está gravando aqui Né Ricardo Para botar no YouTube Essa Ricardinho O que está do papai Vai chegar a vitória É campeão Ricardinho Olha só a vibração ali de Ricardinho Conseguiu chegar em primeiro colocado Vamos ver ali Ricardinho com o seu ex Dá um oi aqui papai Ricardinho Faz assim ó Isso meu filho Parabéns Ele é campeão O Ricard é campeão do papai dele Galerinha é isso aí Você viu aí que ele é muito bom nesse joguinho Controlando apenas aqui no seu tecladinho Então é isso aí Ricardinho autista está de volta aqui galera Vamos fazer vários vídeos dele aqui Jogando Toy Story Também de carros que ele gosta muito Tem outro joguinho mas ele não é muito fã O Rio Climbi também ele joga Então é isso aí Valeu galera Obrigado muito Esse nosso vídeozinho é isso aí Ricardinho Autista de 10 anos Ele é o campeão do papai Vamos ver o que o Ricardinho faz aqui com o ex Que é uma das tranqueiras Epa Ganha aí pro papai Ganha pro papai Vai botar aqui na internet Ricardinho Vamos ver se a gente pega aqui as mãos dele Esse cara é campeão Esse cara é campeão Ele não quer ganhar Ele só quer acertar o carro É muito campeão É muito campeão Ele está em sexto Vamos ver qual a pontuação que ele vai conseguir Soltou o macaco ali Já ganhou a posição Acertou o macaco em um Outro macaco seguidor ali Ele que está andando Ele está indo para trás Vai É o ex Está perseguindo outro ex Ele Acertou Esse aí Caricado campeão Menino Ele é muito campeão Olha pra frente Ele já está em terceiro Você viu que ele estava em sexto Ele é muito bom aqui com o seu ex Ele sabe tudo Pode ver ali as mãos dele no teclado Ele não gosta de jogar com controle Já está com outra arma perigosa ali Pegou um alinolzinho Ela está em segundo Só tem um na frente dele Ele vai soltar essa arma nele Ele é muito bom Olha ele lá É uma vítima Vai passar É o primeiro Já está na primeira posição aqui Carlinho Ele é muito campeão do papai Ele é com seu ex É isso aí É isso aí Mostra para ele Mostra para ele Como é que se faz É morte de príncipe Só para aqui Tem um menino Que me fez tanto Essa peste é uma das mais difíceis Que tem aí Para você Olha Passou um ali Mas já era Ricardinho Meteu bala nele Opa Acertou o Ricardinho também Mas está na mira Está na mira Tchau Tome Não bate no trem Não Moço Ele acha isso Fica batendo no trem Vai Ganha Chega em primeiro Lá para ganhar Tem um na sua cola É campeão Ricardinho Ele vai pelo bequim Dessa vez De quina Ricardo é muito campeão Ele é bom demais Galera Aqui é Ricardinho Em carros dois Está só dando uma palinha Aqui Ele não gosta de vencer Ele está em primeiro Mas provavelmente Quando chegar no final Ele vai deixar Todo mundo passar Ele sempre faz isso Quando ele ativa Em algum carro Ele tem que olhar para trás Não faça isso Com esse não gosta Ele sabe Derrapa Passa a bola Tem um na cola Ali A rocha Ali você vê os dedinhos dele Que não para Opa Tem outro ace Na cola dele Ele está indo Não sei qual é a volta Campeão Ricardinho Conseguiu chegar em primeiro Esse é Ricardinho O campeão Aqui em carros dois Galera Ele está dando Só uma palinha Olha aqui Papai Ricardo Ele é campeão Devais Fácil papai Isso Parabéns Ele espalhar um cheirão nele Aqui E?